Olá pessoal, meu nome é Fábio Belo, sou professor de psicanálise no Departamento de Psicologia da UFMG. Estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho a mostra de cinema que eu fui curador para participar aqui dessa décima semana de saúde mental e inclusão social da UFMG. Essa programação está aqui no site do Centro Cultural da UFMG, vocês vão encontrá-la. Essa curadoria teve por objetivo realizar uma mostragem ampla de alguns tipos de sofrimento mental. Tentei pensar em filmes mais disponíveis para que o público tivesse acesso através das plataformas de streaming, já que a gente não vai exibir esses filmes, infelizmente, ainda de maneira presencial lá no Centro Cultural. Então vocês podem procurar na internet, eu acho que vocês vão encontrar essa mostra aqui, né? Faz parte desse programa que o Centro Cultural tem, o Cine Centro Convida, a terceira edição desse evento. E eu realizei aqui, então, uma curadoria bastante ampla, né? Bastante simples também, para a gente pensar em algumas patologias. Formas de sofrimento mental, né? Que, inclusive, visa questionar um pouco essa ideia patologizante que vem muito rápido, né? A nossa mente. A primeira delas, eu começo pela perversão através do filme O Golpista do Tinder. Um filme documentário sobre um sujeito, né? Que aplica golpes aí, rouba as mulheres depois de seduzi-las, né? Por aplicativos de parquera. A perversão é um sofrimento mental importante, né? Aparentemente, o sujeito não está tomado pelo sofrimento, mas as teses psicanalíticas mais recentes têm mostrado que existe, sim, angústia, sofrimento, né? Existe uma história subjetiva também na perversão. Isso, obviamente, não desresponsabiliza o sujeito perverso pelos seus atos. Ao contrário, faz com que a gente dirija o nosso olhar para ele também de uma maneira diferente. Tentar entender essa perversão para além de um julgamento muito rápido que situa o sujeito perverso do lado da monstruosidade. Um filme interessante, né? Para a gente pensar nesses efeitos de sedução também que a perversão produz. O segundo filme se chama Toc Toc. É uma produção argentina muito boa, engraçada, uma comédia que trata sobre a neurose obsessiva. A neurose obsessiva, aliás, é um filme, é uma nosografia que tem sido exibida em filmes de comédia. O sintoma obsessivo tem um efeito cômico interessante para a gente pensar por que desse efeito cômico do sintoma obsessivo. O sujeito que lava a mão 30 vezes, o sujeito que fecha a porta e confere 10 vezes, enfim, todo esse sofrimento compulsivo desse tipo de neurótico tem esse efeito cômico. Evidentemente, há aí um sofrimento mental agudo, muitas vezes terrível para o sujeito que se vê compelido a fazer uma ação, a ter pensamentos, não consegue controlar efetivamente o seu comportamento. Então, vale a pena ver esse filme até pelo tratamento que o diretor deu, esse tratamento cômico que visa aí algum efeito terapêutico do sujeito se haver com seus sintomas. O terceiro filme se chama Por que você não chora? Produção brasileira, muito interessante, que vai abordar duas patologias a um só tempo. De um lado, o borderline, uma paciente borderline, bastante grave, com sofrimento agudo, irrupções de nervosismo, de agressão, uma agressividade intensa, uma desorganização pessoal, uma dificuldade de interação social importante. E a estagiária de psicologia que vai atender essa paciente, marcada por uma depressão, diria, silenciosa. O final desse filme é muito importante, não vou dar spoiler aqui. E aponta para a necessidade muito, muito imperiosa de os cuidadores serem cuidados. A psicoterapia para os psicólogos. Que todos nós, profissionais de saúde, nós da psicologia, da psicanálise, precisamos sempre estar sob cuidado também, procurar atenção psicoterapêutica, nunca desfazer o nosso pacto, por assim dizer, do cuidado de si mesmo, tendo em vista o cuidado do outro. É importantíssimo que a gente se cuide para entrar em contato com a alma humana na psicoterapia. Então, acho que esse filme é bastante indicado para os estudantes de psicologia, os estudantes da área da saúde mental. O filme Estamira é o próximo da lista e é um documentário meu predileto. Se eu tivesse que escolher um aqui, certamente seria Estamira, até pela aula, que essa paciente, Estamira, nos dá nesse documentário lindíssimo sobre a sua história. Esse filme, como o próximo também, Holocausto Brasileiro, também um documentário, já vou falar um pouquinho dos dois juntos, esse filme Estamira e o Holocausto Brasileiro demonstram claramente que sofrimento mental mais grave, uma psicopatologia mais grave, como as psicoses, a esquizofrenia e outras psicoses, elas têm uma dimensão social e política muito importante, que não deve ser desprezada. A história de Estamira demonstra isso claramente. Uma mulher negra que sofre violência de toda a ordem, violência econômica, política, moral, sexual, enfim, violências incríveis que ela narra com muita coragem, de forma muito solidária com o espectador, com aquele que está ali, o diretor que está ali filmando, que está entrevistando, ela é muito generosa em poder nos oferecer a sua história como um exemplo notável para a gente entender não só a loucura como uma forma de resistência, a loucura como uma forma de fuga e de protesto para um mundo extremamente violento. Acho que a Estamira nos ensina muitas faces, múltiplas faces da psicose. Acho que vale a pena ver esse filme muitas e muitas vezes. Insisto, a Estamira é uma mestra importante para a gente questionar o poder psiquiátrico. E isso vai ser também muito evidente nesse filme, O Holocausto Brasileiro, que faz a gente pensar na história manicomial do Brasil. É impossível pensar nessa história sem pensar no poder psiquiátrico, no poder da psicologia também, dentro da história brasileira. É impossível não nos lembrarmos aqui das lições de Michel Foucault, que articula isso muito fortemente. A loucura também é produzida. Essa loucura não é simplesmente encontrada como um conceito natural. A loucura é um conceito produzido no seio de uma série de regimes de verdade, de poder, em especial aqueles que vão formar o campo psi, a psicologia e a psiquiatria. Vale muito a pena ver O Holocausto Brasileiro e ler o livro homônimo, que dá aí um panorama bastante interessante sobre o manicômio de Barbacena, sobre essa história manicomial que é muito, muito importante sempre que a gente tenha uma noção bem clara dessa história. A loucura não é um fenômeno natural, mas um fenômeno político também. Termino essa amostra sugerindo a vocês que vejam o filme Amour, filme francês, muito, muito potente, que vai apontar para um sofrimento mental ali situado na velhice. A velhice que vai trazer as demências, que ela vai trazer um sofrimento próprio da decretude do corpo, da transitoriedade da vida, isso que produz depressão, que produz um sofrimento muito específico ligado à velhice, não só essas mais biológicas, ligadas às demenciações, mas também à própria existência da velhice, do corpo, disso que o corpo exige, tradução na velhice. Amor é um filme brilhante, que mostra essa correlação de um casal diante da potência da dor, do patológico, disso que nos convoca respostas às vezes desesperadas, quando a gente não tem um apoio, uma rede para pensar no sofrimento dessa idade, nisso que a velhice vai trazer para a gente. Então, uma reflexão fundamental, que nos cabe a todos, qual que é o lugar do sofrimento mental também, do adoecimento psíquico na velhice. Então, terminei falando disso, mas convido vocês a verem outros filmes, a pensar nesse tema tão importante, tão fundamental, que é a saúde mental. Convido, então, a todos a curtirem a página do Centro Cultural da UFMG, acompanhem o Centro Cultural nas outras redes, no Facebook e no Instagram, para que vocês fiquem sempre atentos às programações ligadas a essa semana tão importante para a gente. É isso aí, muito obrigado. Bons filmes!